Tem gás chegando. Bante inimigo ativo. Alvo para ataque aéreo aqui. Aqui é B-3. Ataque a caminho. Inimigo entrando na área. Botas de decisão errou. Bante inimigo ativo. Submetralhadora avistada. Bante aliado no céu. Atrás. Estou sendo atingida. Há momento indo para a sua direção. Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Caralho! Alvo da caçada definido. Pode matar. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Alvo da caçada. Estou na mira deles. Só tem um brinde sim. Continua em frente. Bate todos. Blindagem corporal aqui. Submetralhadora avistada. Submetralhadora avistada. Estou atirando em mim. A vengança é sua. Vantire em mim. Estão em cima de mim. Voltar. Esforço estou a caminho. O motor está remobilizando. Faz valer a pena. Já está chegando. Pode respirar. Você despistou os inimigos. Abriendo suprimentos. Hora de achar uma... Contrato fracassado. O tempo acabou. Presta atenção, babaca. Vem em cima de mim. Acabou a busca. Ah porque eu falo. Então está caçada assim. Sim. Fim. Saúde. A Lagunda. A Filha. Dabou a des satellite. Acabou a gente. Oclaw. Oclaw. Estou. Você ainda tem o que fazer. O Gai está se aproximando, realocando a zona segura. A instação de compra foi ajustada. Um dos seus aliados está de volta no jogo. O inimigo está entrando na A.O. Colega de esquadrão, remutilizando. Caralho! Caralho! Here it goes. I guess we'll chase him after my mom. Man, oi, 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 oi! Legais chegando, você ainda tem o que fazer. Vamos para a zona segura agora. Colega de Esquadrão, remobilizando. Essa foi boa. Estou atirando aqui! Estou atirando na O. Contato! O reforço está desabentado. O caixa está chegando, marcando logo a zona segura. Último de pé. Você tem que sobreviver até os reforços chegarem. Os reforços estão a caminho. Você é o último de todo. Sobreviva a qualquer custo. Um dos seus aliados é de volta no jogo. Inimigo entrando na A.O. Já está bem na sua cola. Ainda tem muito caminho pela frente. Vamos lá! Todo ataque! É claro que eu abati! Inimigo entrando na A.O. Ele veio da treta. Volta o hotel. A Vitória está perto. Último de pé. Você tem que sobreviver até os reforços chegarem. O gás está se aproximando, realocando a zona segura. Bunch inimigo ativo. E aí Eu tenho atingido! Só tinha perto da rua! Pé! Ah! Estão atingindo em mim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mino, até posicionado. Tchau, tchau. 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 Se liga, a janela de ressurgência vai deixar logo. Você recebeu mais uma chance, vai lá! É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. É com você, até seus colegas remobilizarem. Colegas de esquadrão remobilizando. Colegas de esquadrão remobilizando. A ressurgência não está mais disponível. Não é hora da morte. Ninguém pega isso. Tem gás chegando. Zona segura realocada. F.A. aqui. Ponto de encontro definido. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Pegue o letal. Algo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Ponto de encontro. Descobre o guerreiro, pressa! Jump na ativa! Vão pra zona segura agora! Joguem-no agora! Estão em cima de mim! Aqui! Preciso de blindagem! Cá está vindo! Prova a zona segura destacada! Ai, cantercinha! Cá está bem na sua cola! Precisamos nos apressar para chegar na zona segura! Logo na casada já era! Para! Cá está vindo! Você tem que superfimper até os reforços chegarem! Você está no top 10! Bom trabalho! Você ficou no top 10! Da próxima vez, você chega mais longe! A próxima! Voltem para baixo! Vem dentro aqui! Ainda tem cinco! Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Faz valer a pena. Entrega de armamento a caminho. Tem caixa chegando. Contrato aceito. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Estão seguros aqui. O contrato está aí. Bom trabalho lá. Contrato de cas... Inimigo, sem dúvida. Você recebeu mais uma chance. Vai lá! O caixa está chegando. Marcando nova zona segura. Algo da caçada identificado. Inquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Mãos à obra. Você está remobilizando. Vai valer a pena. Avistamos o inimigo de erradar inimigo na sua área. Se você morrer agora, a operação vai para o saco. Toma cuidado. Sobe fogo aqui. Me liga entrando na área. Fiquem de olho no céu. Já está chegando. Colegas de esquadrão remobilizando. Ataque aéreo que precisa ao inimigo. Cuidado. Ataque aéreo que precisa ao inimigo. Cuidado. Cuidado. Destino aqui. Mudei de ideia. Esquece. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Alvo. Você está remobilizando. Faz valer a pena. Faltava ao menos de 25. Estão em cima de mesmo. Reposicionado. Para o do lado, como o ves? Masco. O que oculta. Imposível. Imposível. Til. treine enquanto dá você vai pro campo de batalha já já o 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 vai começar a luta de verdade soldado inimigo por perto o 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 vante inimigo ativo caixa de suprimentos localizada avance para pegar o 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